O deputado Célio Moura do PT deve passar por nova cirurgia nos próximos dias. Vítima de um grave acidente de trânsito no início desse mês, ele está internado em um hospital particular de Brasília. Nós vamos voltar à Araguaína para falar com o Igor Pires, que tem mais informações sobre o estado de saúde do deputado até agora. Ele passou já por várias cirurgias, né Igor? Minha vez de dizer bom dia para você. Bom dia, José Alma. Isso mesmo. O deputado já passou por três cirurgias no hospital em Brasília. Uma no tórax, outra no ombro e também uma cirurgia nos tornozelos. A gente lembra que ele está internado em um hospital particular de Brasília desde o início do mês, após sofrer um acidente de carro, um acidente de trânsito. O deputado deve passar por uma nova cirurgia. Essa deve ser a última, que inclusive é a cirurgia que ele vai fazer no joelho esquerdo. Mas a informação que nós temos da assessoria de comunicação do deputado Célio Moura do PT é de que ele está bem, já está consciente, inclusive consciente, conversou com a família recentemente, Na nota que nós recebemos diz, inclusive, que o deputado expressou para os seus familiares o desejo de voltar às atividades parlamentares dele, também de reencontrar a família, obviamente. Então, ele tem se recuperado muito bem, justamente por conta dessa evolução. A previsão é que essa última cirurgia já aconteça nos próximos dias. Nós temos um vídeo de um dos filhos do deputado, ele fala como é que o pai está. Vamos acompanhar o que ele disse. Ele ainda se encontra na UTI, mas não faz mais uso de respirador mecânico, já se encontra acordado, lúcido, toma líquido, já conversa bastante com a gente, já pede o que ele quer. Ele teve um princípio de febre que a gente acha que foi por causa dos catéteres, que é um equipamento que se coloca nas vias para tomar remédio e, enfim, fazer exames. Esse catéter já foi retrocado, retirado, a febre foi controlada e essa melhora que ele vem tendo, os médicos já estão achando que já vão poder fazer a próxima cirurgia, que é a do joelho, que é a última, o joelho da perna esquerda. E estão querendo marcar ela para sábado. Se decorrer tudo certo nessa cirurgia, ele tiver essa melhora gradativamente que ele vem tendo dia a dia, eu acho que na segunda-feira já deve ser encaminhado para o quarto. Então, está aí a torcida. Obrigado por todo mundo que está orando, torcendo por nós. E sempre a gente está apostando nas redes dele, nas nossas redes, sobre o estado de saúde. Graças a Deus, Deus vem abençoando muito ele e está dando tudo certo. O deputado sofreu um acidente no início do mês. Esse acidente foi na BR-153 entre Araguaína e Nova Olinda. O irmão dele, Marcilon Moura, também estava no veículo, acabou indo a óbito, acabou morrendo vítima desse acidente. O deputado Célio Moura teve várias fraturas. Por conta disso, ele chegou a ser internado no hospital regional aqui de Araguaína. Mas devido à gravidade do caso, foi transferido para esse hospital particular lá de Brasília. Desde então, o estado de saúde dele, que quando ele chegou em Brasília era considerado grave, houve oscilações, teve algumas pioras. Mas hoje a notícia acaba sendo das melhores. O deputado que está se recuperando desse susto, desse trágico acidente que acabou vitimando o irmão dele. A gente, claro, continua acompanhando o estado de saúde do deputado e torcendo para que logo, logo ele retorne às suas atividades. Jossielma. Obrigada, Igor, pelas informações. O deputado Célio Moura tem 67 anos. A gente torce pela plena recuperação dele, como disse o Igor Pires nesse instante.